Você já se sentiu bravo com a injustiça de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa é uma história de Buda que nos ajuda a entender por que isso acontece e o mais importante, como mudar isso. Uma vez Buda estava sentado com seus amigos quando o rei de um vilarejo vizinho chegou e perguntou a Buda Senhor, desde que eu comecei a seguir os seus ensinamentos, todos estão me explorando. Eles estão tirando vantagem da minha bondade. Antes que eu seguisse os seus conselhos, todos tinham medo de mim, porque eu era muito cruel. Eu não pensava duas vezes antes de punir alguém severamente. Mas depois que eu comecei a seguir os seus ensinamentos, eu não tenho mais vontade de punir ninguém, nem fico mais bravo. Eu me tornei uma pessoa muito pacífica e olho a todos com compaixão. Mas algumas pessoas estão tirando vantagem da minha boa conduta. E isso tem colocado as pessoas do meu vilarejo em perigo. E isso tem me trazido muitos problemas com todos. Por favor, me diga o que eu devo fazer. Ao escutar o rei, Buda lhe contou uma história que começava assim. Uma vez, existiu uma cobra venenosa que vivia em um buraco perto de uma grande árvore. A árvore ficava perto da estrada, num campo perto de um vilarejo. A cobra atacava as pessoas que se atrevessem a sequer chegar perto dela. E muitas pessoas morreram por causa da mordida mortal da cobra. As pessoas tinham medo de sequer chegar perto da árvore, de tanto medo da cobra. Um dia, um monge estava passando pelo vilarejo e viu aquela linda árvore. Decidiu meditar sob a sombra da árvore antes de continuar o seu caminho. Alguns moradores que estavam passando por ali, viram o monge e o alertaram sobre a cobra. Dizendo para ele que a cobra era tão perigosa que mordia quem usasse chegar perto dela. O monge sorriu e continuou a caminhar em direção à árvore. Os moradores foram embora e o monge, chegando perto da árvore, resolveu se sentar para meditar. Foi quando a cobra saiu do seu buraco, muito brava, pronta para atacar. O monge, que estava cantando um mantra, olhou no fundo dos olhos da cobra. E como mágica, a cobra começou a conversar com ele, dizendo Como você ousa sentar aqui? Você não tem medo de mim? Você não sabe que aqui é o meu lugar e que ninguém chega aqui perto? O monge respondeu com compaixão Mas, do que eu devo ter medo? Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo da morte E eu entendo se for a minha hora Então, por que eu devo ter medo de você? Na verdade, você é que tem medo que alguém tire a sua vida Por isso, você morde os outros A cobra ficou em choque de ouvir isso do monge Afinal, até então, ela só tinha conhecido pessoas Que ou tentavam matá-la ou corriam de medo dela Mas, ela nunca tinha encontrado alguém que não tivesse medo dela Ouvindo isso, a cobra descansou em um galho e disse O Senhor tem razão Tudo que eu fiz até hoje foi para salvar minha vida Mas, se eu não fizer isso, Senhor, as pessoas vão me machucar E o monge respondeu Você está certa, mas lembre-se de uma coisa A vida vai acabar um dia Quando for a sua hora Não é apropriado sair matando todo mundo por medo disso Tenha mais amor no seu coração E depois de dizer isso O monge foi embora A cobra ficou pensando no que o monge disse E decidiu que a partir daquele dia Não morderia mais ninguém Deixou a braveza de lado E parou de morder os outros Mas o resultado disso não foi o que ela esperava Quando as pessoas perceberam que a cobra não mordia mais Começaram a se aproveitar dela Aqueles que antes tinham medo e fugiam dela Começaram a correr atrás dela e a pegá-la Batendo e machucando ela Fazendo todo tipo de maldade A cobra estava triste e sozinha Um dia, aquele monge voltou ao vilarejo E sentou mais uma vez sobre aquela árvore Quando ele viu a cobra Ficou surpresa em ver como ela estava toda machucada e triste E perguntou Mas o que aconteceu? Como você ficou assim? Quem te machucou? E a cobra respondeu Oh Senhor Você disse para eu deixar de ser violenta e não morder mais ninguém Desde que eu deixei a violência de lado e adotei a paz Desde então as pessoas têm me machucado Agora ninguém mais me respeita Ninguém tem medo de mim As pessoas vêm e me machucam Me deixam assim A vida se tornou muito difícil Ouvindo isso da cobra O monge disse Oh minha amiga Você interpretou o meu conselho de forma errada Eu disse para você parar de morder todo mundo Mas eu não lhe disse para você parar de se defender quando necessário Depois de contar essa história para o rei Buda perguntou a ele O que você entendeu dessa história? Será que você está interpretando o meu conselho da mesma forma que a cobra? Eu lhe disse para deixar de ser uma pessoa cruel Mas eu não lhe disse para deixar os seus deveres de rei Você tem as suas responsabilidades como um rei E você deve cumprir os seus deveres sendo firme nas suas ações E macio no seu coração Você vê na vida Isso costuma acontecer com pessoas boas As pessoas costumam se aproveitar da bondade dos outros E por causa disso, as pessoas boas enfrentam muitas dificuldades nas suas vidas Uma das partes mais famosas na filosofia do yoga É a rimsa A não violência Não violência em ações Em palavras E pensamentos Mas o que a maioria das pessoas não sabem É que a rimsa A não violência Começa com nós mesmos Não deixando que ninguém seja violento com a gente E para isso, algumas vezes, temos que nos adaptar Deixar claros nossos limites E agir de acordo com as situações Se for preciso, diga não Imponha limites E para isso, você não precisa carregar esse peso dentro de você Essas ações, às vezes, necessárias Não precisam tirar a paz na sua mente e no seu coração Faz parte da vida E isso não muda a pessoa boa que você é O coração bom que você tem E nunca, mas nunca desista de ser bom Nunca desista do amor Porque eu sei Que ter um coração macio Num mundo cruel É coragem E não fraqueza Eu espero que essa história possa te ajudar Ou ajudar alguém que você ama Amor e luz Namastê Amor e luz Amor e luz E aí